Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Arte milenar, discípulo fiel, se atingir a faixa treta Já é cruel, autodefesa, moleza, vem que tem Ajuda do além, muda, vem, se tentar se esforçar Pode conseguir, Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee Carinha, Bidum, Jabá, Jack, Chan, já deve tá pra lá, do décimo dan Soco, chute, bastão, no chaco, forte, fraco, reflexo, rápido Cultura do oriente, o bagulho vem de longe, usada como arma, criada por um monge Não é de hoje, a parada tem história, no seu estilo não importa a vitória Praticada de leste, oeste, norte e sul, prazer, o meu nome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Baseada mais estilo de luta moderna Dá bastante suco, mas o forte é mais a perna Interna, a força, vem do pensamento Externa, a crença, vem do ensinamento Equilíbrio, autocontrole, é necessário Quem não conhece a arte, fala ao contrário, otário Vem, sente a pressão, só com duas pernadas Aí você já tá no chão, quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela, telha só com a faca da minha mão Sem sequela, pulo como águia, respeito é minha glória Reza pra não entrar, a minha giratória História, quem duvida sente a dor Prazer, o meu nome é Taekwondo Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Na senzala fui criada, já faz um tempo Birimbau no lamento, arte de preto, estilo angola No talento regional, inofensivo pra quem vê Mas na prática é fatal, mortal, gingado Pulo de macaco, briga de homem Com martelo e ultimato, se é jogado na baria Tem mais essência, lá tem roda todo dia Só na sequência, contra mestre mais ligeiro Que moleque novo, arte da rua é Cultura do povo, em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada por mulher, criança Sou praticada, se passar no teste Tem batizado, se for cabra da peste Tá abençoado, pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira Prazer, o meu nome é Capoeira Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Sou odiada por muitos, mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace, Valide, sujeito homem Vanderlei, Minotauro, Pride, Japão Reza, pra mim, não te levar pro chão Estilo agressivo, ataque, defesa Se desacreditar, vai ter uma surpresa Mata leão, cruel Três tapas no tatame Armelok, seu Loki Aqui não tem Vandame Faixa azul, orelha de cachorro Pitbull pra ganhar fama Oportunista, brigar na rua com qualquer um Faz cara de valente Estilo bad boy, mas não encara pela frente Um pró é nóis Usada por moleques pra destruir a arte Mas na nossa família babaca não faz parte Muito preparo e muito exercício Prazer O meu nome é Jiu-Jitsu Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-Jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-Jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Minha canela calejada Já dá pra perceber que eu não tô pra brincadeira Aí, quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo Chute na cara Briga de louco Soco Arte rara Descalço eu fico livre Meu kick é bem melhor Respeito eu sempre tive De covarde eu tenho dó Só o pó Eu fico depois do treinamento Muita abdominal Condicionamento Lamento no tatame É só porrada Eu só não aguento ver É, parada errada Você quer brigar na rua Faz mau uso do golpe Só pra ganhar fama Mulher e bop Lutador de araque Viciado em videogame Mas quando é de verdade Vagabundo treme Só não ginga na minha frente Aí, que você cai Prazer O meu nome é o Maitai Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-Jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-Jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Brigar de homem é no tatame Jab, direto Cruzado, esquiva Olhar de raposa Luta, objetiva Gingado de perna Vacila, nocaute Derruba, me derruba Aí, ou tem mais um round Mike Tyson, Maguila Holyfield, popó da Bahia Aí, garoto humilde Na cadeia em Las Vegas Quem será que não gosta? 10, 20, 30 Vai lá, aumenta sua aposta Vingativo Se me acertar, eu dou o troco Sorte que a luva diminui a potência do meu soco Foi por pouco o juiz Te deu vantagem 3, 2, 1 Vai, pode abrir contagem Aparece muito estilo Mas sempre tô no top A mídia me classifica como uma luta pop Bate o gongo Minha trilha musical é o hip hop Que prazer Meu nome é Boss Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Grave Maga Tamo junto, tamo junto Pode apostar Tamo junto, tamo junto Sumô Judô Pra quebrar covarde Eu vou de Aikido Tamo junto, tamo junto Até de manhã Tamo junto, Karate Daniel San Vem de greco, romana Virou vale tudo Pra quem briga no tatame Aí, nós tamo junto Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de bobeira Vem, vem Briga de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame P 있 beta Im de manera Eita Só não vale brigar na rua Pee Compre pink Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas antes de formar, de chegar nisto aqui, o treino é pesado, tu não pode desistir O alão da medo se torna essencial, agachamento, flexão e abdominal Muitos querem pôr do sonho, na arte tailandesa, muito mais que uma luta Isso com certeza forma homens e mulheres de caráter e nobreza Muay Thai, a luta das outras armas, força e ferido, disciplina elevada O respeito pelo mestre, pelo mundo que luta, no local do seu corpo Muay Thai, o presílio de pão do veto, é preciso humildade Pra poder chegar, se cair não acredita, você tem que acreditar Só quem é capaz é do Pug, grita Tain Só quem é capaz é do Pug, grita Tain Só quem é capaz é do Pug, grita Tain Só quem é capaz é do Pug, grita Tain Vou chegar pra convidar, convocar, estou aqui Se quiser bem conhecer, cd, top team E melhor nem pior, tão todo diferente Todos são irmãos, respeitados igualmente Os atletas tão parados pra competição Cd, top team, também bate pesadão Se quiser encarar, chega preparado Sente a força e a potência do cara de aço Velógio, swing, força na fecate Joelhada, ser feiteira, com muita agilidade Como o navio, o oponente foi a pique Força no abdome, segura o fronte, clique Esquiva, esquiva, da jam Direto, cruzada, a luta é sua campeão Tá tudo dominado, pegou o oponente Partiu ele no meio Moragem, não treme, tá com medo pro que veio Só quem é capaz é do público e grita Só quem é capaz é do público e grita Só quem é capaz é do público e grita Só quem é capaz é do público e grita Só quem é capaz é do público e grita A bola passageira, o orgulho eterno Cd, top team, forjada, fogo e ferro Na força dos meus punhos, começo a batalha Marco a canela, eu finalizo a guerra O estilo contagia, te deixa empolgado Do sul até o norte, vem sendo praticado A muitos mulheres, velhos e crianças É o estilo de vida que nos traz perseverança Coletrou a mente, mulher com coração Muay Thai, vira fora, Brasil, contra o final, união Música Música